Sexta-feira, 3 de agosto, o Gigante apresenta Grupo Minuano Qualquer dia da semana, é bom dançar Uma super sexta-feira no Gigante Grupo Minuano Com todos os seus sucessos, fazendo a festa com você Chegue cedo, até a meia-noite todos pagam vinte reais Sexta, 3 de agosto, Grupo Minuano, pela primeira vez no Gigante Grupo Minuano ao vivo, com início às vinte e três e trinta Nesta sexta-feira, vem pro Gigante